Peguei! Agora é meu! Bora! Uhul! É meu! Nossa, ele roubou! Vejam, vejam, é meu! Não acredito! Tive uma ideia! Camelo come comida! Já sei o que eu vou fazer! Eu acho que eu vou pegar! Vou pegar aquela comida e vou colocar lá pra ele! É isso que eu vou fazer! Vou lá! Pronto! Agora vou ali!